Nós fazemos parte do coletivo chamado Fotocine Clube Grão-Pará e a gente organiza saídas fotográficas para municípios geralmente mais próximos aqui de Belém. Essa exposição ela nasceu dessa necessidade que a gente sentiu de entender quem são as pessoas de Barca Arena que estão sendo impactadas por todos esses problemas ambientais que tem acontecido nos últimos anos. E ao chegar lá a gente acabou entendendo que não se trata apenas de vítimas de um problema ambiental específico. De fato essas pessoas aqui de Vila Nova elas estão na origem do Distrito Industrial de Barca Arena. Como foi o teu contato com Vila Nova? Nós fomos muito bem recebidos. Eles paravam o que eles estavam fazendo para nos receber e contaram as histórias deles. Em nenhum momento houve resistência. Eu não sei conversar né? Mas se chegar uma pessoa assim como vocês primeira vez que vem, se quiserem me acompanhar lá na cozinha, não tem problema não. Eu levo. Se eu tiver alguma coisa para oferecer eu ferir isso. Eu disse para elas que nós fomos, bem dizer, jogadas fora de lá do nosso lugar. Aí nós saímos de lá e viemos para cá. Elas foram realocadas de onde elas realmente moravam e tinham toda a sua riqueza, toda a sua memória afetiva, a sua criação familiar. Tiveram que ser realocadas para a instalação das indústrias ainda na década de 80, de 1980 e foram então para essa localidade que agora é Vila Nova. Onde elas moravam, elas tinham um sítio com plantações, mas a área que elas moravam eram bem maiores. Eu nasci e me criei lá onde há no norte, na roça, trabalhando na roça com meus pais, comendo xibé, comendo carne de coco, carne de galinha, que a gente criava muito. Lá a propriedade da minha mãe era de telha, casa de madeira, de telha. A minha era casa de palha e madeira, né? Um sítio muito grande. Nós tínhamos tudo. Todo tempo de inverno a gente tirava muita, muita fruta. E em roça o que a gente fazia era mandioca, era macaxeira, era batata, era jurumum, era tudo quanto era tipo de fruta. Milho, arroz. Eu busquei retratar essas pessoas como seres humanos. Mostrá-las como pessoas que necessitam de atenção nossa e do poder público também. E que estão passando por muitas necessidades. Existem pessoas que estão com problemas de saúde. É a dona Sé. Ela... Ela tem os netinhos dela. Eu tenho 28 netos e tenho 19 bisnetos. A Vitória é minha bisneta. A Vitória é minha bisneta. Mas é a minha princesa, né, minha filha? Da casa. Tu é a princesa da casa, Vitória? Eu tenho uma coroa. Ela é super carinhosa. Ela clama muito por ajuda. A foto foi exatamente no momento em que ela suplicava por Deus que só Ele poderia ajudá-la. Vitória, qual é a foto que tu mais gostou daí? Mostra aí. Deixa eu. Mostra pra câmera. Vira pra lá. Como é que é a relação dessas pessoas com a água? Isso me chamou atenção também, porque é uma pessoa que vive dentro da Amazônia, tem toda uma extensão, uma bacia hidrográfica imensa que a Amazônia é, de água doce. E eles não podem usufruir dessa água. Aqui eu retrato justamente um avô com seu neto, que eles vivem atualmente de água envasada, acedida pela prefeitura. Eles não podem usufruir da água na frente da casa dela. As crianças não podem brincar com essa água. A gente estava andando pela comunidade e de repente eu me deparei com isso aqui, uma casa abandonada. Isso aqui acho que retrata o abandono que eles estão vivendo. Esta foto aqui dessa árvore, ela me chamou muita atenção, porque essa foto me traz uma recordação muito grande quando nós chegamos a morar, vir pra cá, pra comunidade de Vila Nova. Nós saímos das nossas terras, que era pra onde nós morávamos, a nossa praia era a praia do Guajará. E viemos pra cá e essa praia se tornou a praia do Piri. E essa árvore já existia aqui. Toda semana era muita gente pela praia tomando banho. Mas agora não. O que adianta a gente ter um ponto turístico tão bom aqui? E nós não temos condição de explorar. Por quê? Porque é tudo contaminado. As águas estão contaminadas, a praia está contaminada, a areia está contaminada. Essa praia ficou interditada, é bom e morto aí pela praia, topava. O que tinha de bom foi que ficou aqui na memória, que é essa aqui, ó. É o meu. Tá bonito, tá bonito. Deus o livre, eu tenho o maior prazer de estar com essas fotos na mão, uma hora dessas. E essa daqui só eu. Tá linda essa foto? Essa foto aqui tá linda da minha neta, né, meu filho? A fotografia, ela consegue traduzir esse contraste entre o que Barcarena oferece pro mundo e o que o mundo oferece pro Barcarena. É, a gente tentou capturar isso, né? Quem são essas pessoas? Como elas vivem? Qual é a relação delas com a questão da água, com a questão da própria localidade onde elas moram? Por um lado, você pode até pensar que essa realidade, ela não é específica de Barcarena, né? A gente tem aqui no nosso estado, no Pará, vários casos, né, em que você tem implantação de polos industriais, de indústrias e que não necessariamente aquilo reflete uma qualidade de vida pra população local. Então, de uma certa maneira, aqui a gente tem um retrato que a gente pode encontrar em outras localidades do estado, né? E eu acho que leva a gente a questionar um pouco por que não ter um modelo um pouco diferente, em que você usa esse recurso que tá vindo de arrecadação de imposto, de royalties, muitas vezes, né? E que realmente seja aplicado pra também levar uma qualidade de vida melhor pra essa população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho